Oi, tudo bom? Hoje é terça-feira e normalmente eu deixo as terças-feiras pra poder lavar a roupa porque eu tenho um esquema aqui em casa, pra mim não tem que ficar fazendo tudo, todos os dias e ficar a semana toda mexendo com casa. Então, cada dia na semana, né, eu deixei assim pra fazer uma tarefa de casa, né e as terças-feiras, né, foi deixada pra gente poder lavar a roupa. Então, hoje é terça-feira e é dia de... Lavar roupa todo dia! Que alegria! Só que não, né, gente? Mas, gente, eu tô saindo agora pra lavar a roupa, né, e depois eu vou passar numa loja, vou passar no Toys R Us que eu simplesmente amo essa loja, né, e faz um tempão que eu não compro nenhum brinquedinho pro Benny e então o Benny tá querendo um laptop, sabe, o Benny, né, um laptop de brinquedo, assim, pra criancinha que eu acho que agora ele já tá na idade de aprender, sabe, as palavrinhas, né, os números eu já tô ensinando pra ele, mas eu acho que se ele vendo, assim, né, eu acho que vai ficar mais interessado do que só eu ensinando, falando, né, então eu vim convidar vocês pra passar esse dia com a gente porque a nossa terça-feira só está começando! Bora lá? Aqui dentro do McDonald's sempre o ar tá super, super geladinho, então tá muito, muito bom pra gente almoçar Vou ficar aqui almoçando com os meninos até a roupa terminar de secar Então a gente vai comer uma batatinha, né, filho? E eu pedi um hambúrguer de frango Um frango cusco, que é uma delícia Muito, muito bom Então a gente tá aqui na sessão de brinquedos Eu tô procurando um laptop, mas o Benny gostou desse daqui, ó Que é um jogo de canetinhas Vem... deixa eu ver... 20 canetinhas? 20 canetinhas Mas eu tô querendo um laptop Tem tanta coisa bonitinha, olha, o Benny tem desse, ó, um leãozinho Olha que gracinha, R$7,99 Você gostou desse leão, filho? Não? Gente, é muita coisa, né? Muita coisa Olha esse Ah, o Benny tem desse O Benny tem desse dragãozinho aqui E ele tem esse aqui também, que é um livrinho de história O Benny tá testando um aqui Você gostou, Benny? Gente, é muita opção, a gente fica perdido, né? Olha, tem bolinha Tem esses aqui, ó Que a gente coloca a bolinha A bolinha não sai, fica voando R$19,99 Tem o caminhãozinho de bombeiro Então o Benny já fez as comprinhas E agora tá aqui pra pegar uma bola Vai lá, Benny Ensina pra ele como que é O Mani vai ensinar Vai, vira aqui Vira Vira Vem Vai aqui, ó Pega E aí, cadê? O Benny, te perguntou Aí Caiu Pegou a bola, Benny? A bola Bom, então agora a gente chegou da Laudry O Benny tá tirando uma sonequinha, né? E normalmente eu dobro as roupas lá na Laudry mesmo Porque lá tem umas mesas bem grandes, assim Já próprias, né? Pra gente poder dobrar as roupas Mas como já tava na hora da sonequinha do Benny Eu vim embora Então agora o jeito é enfrentar essa montanha de roupas, né? Aqui em casa mesmo, né? Então agora eu vou dobrar as roupas E vou guardar, aproveitar que o Benny tá na sonequinha dele, né? Então vamos lá enfrentar o primeiro saco Uou Bom, roupas devidamente dobradas Agora é só guardar O lindão acabou de acordar, né, filho? E agora vai comer um snack, né? E eu quero mostrar pra vocês Olha essa vasilha do Benny Que legal Pega um, Benny Pega um biscoitinho Aí Quer ver, gente? Olha só Ela é uma vasilha que não tem perigo da criança deixar cair no chão, tá vendo? A criança pode virar ela de cabeça pra baixo Que ela não cai Legal, né? Sem sujeira, né, filho? Tô Segura agora, hein? O Benny sentou nessa cadeira aí super alta, né? Tá se achando, né, filho? O Benny acordou e tá pondo água na geladeira Tá fazendo trabalho com o irmão dele, né, Benny? Cadê seu irmão, filho? Hã? Cadê seu irmão pra te ajudar? É só você nessa casa Tudo você, né, meu amor? Good job Bem, tava dormindo Eu coloquei uns pães de queijo pra assar Só que eu esqueci de colocar De untar a forma com manteiga E agora o pão de queijo grudou Coim, 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 coim A inteligência pura, né? E aí também eu tô fazendo um bolo Quero fazer um bolo de morango Aí eu já fiz a caldinha aqui Olha que lindo que fica, né? Olha a cor disso, gente Um espetáculo, né? Aqui só tem morango e açúcar, tá? Eu não coloquei água nem nada, não Agora eu já peguei aqui meu leite condensado Pra mim poder fazer o restante do recheio do bolo, tá? E depois eu mostro pra vocês Daí eu estava aqui, né, super concentrada aqui, né No meu bolinho que eu estou fazendo, né Aí o Frank me ligou Nubia, faz uma coisa bem gostosa pra mim comer Que eu tô quase chegando, né? Aí eu falei pra ele assim Ah, ok, eu tô fazendo um bolo, né? E pão de queijo, né? E aí ele, nossa, mas eu voltei pra academia Eu tô fazendo dieta Agora eu não posso comer, né? É bolo, nem pão de queijo, né? Então eu vou ter que interromper aqui Meus afazeres, né? Culinários, né? De bolo e pão de queijo Pra ir fazer alguma coisa pro Frank comer, né? Agora vamos ver, né? O que é que eu vou fazer? Porque nem carne eu não escongelei Vamos ver, né? O que a gente vai fazer pro papai comer, né, Beni? Então eu vou fazer linguiçinha acebolada É o que tem Eu acho que linguiçinha acebolada Não é uma coisa assim muito fit, né? Mas, como eu disse Eu não descongelei carne, né? Fui pega de surpresa Que eu pensei assim Ah, ele vai chegar muito tarde Então ele vai comer um bolinho, né? Mas como ele não quer um bolinho, né? Vai ser isso Vou fazer essas linguiçinhas E aí vou preparar um arrozinho Na máquina de arroz mesmo, né? Pra ele E aí? Olha só, então, uma coisa dessa Ele tá com um bico na boca Segurando um bico Né, filho? Já tá com quase dois aninhos A gente já não pode mais mamar bico, né? Já é big boy O que é que você acha? Vamos jogar o biquinho fora? Vamos? Tá na hora, né, pessoal? De tirar o biquinho dele Mas vamos acompanhar Cenas dos próximos capítulos Né, filho? Né, amor? Bom, então eu já terminei O jantar do Frank, né? Pra quem foi pega assim Desprevenida, né? Tá de bom tamanho Já mostro pra vocês O que é que eu fiz E agora eu vou correr Vou dar um tapa aqui na minha cozinha Porque hoje eu não tive tempo Eu não arrumei muita coisa aqui em casa E tem duas coisas que eu não gosto Quando o Frank chega do trabalho Que é de A casa tá bagunçada, revirada E também Deu tá toda descabelada Cabelo pra cima Não gosto nada disso Eu gosto que quando ele chega E a casa esteja Cheirazinha, bonitinha E eu gosto também De estar bonitinha, né, gente? Que ele passou o dia inteiro Sem me ver, né? Né, filho? O Ben tá ali assistindo o vídeo, né, filho? Fala oi Oiê Então eu vou correr Vou dar um tapinha aqui na cozinha E dar um tapinha em mim também, né? E já volto a mostrar O que é que eu fiz Pro Frank jantar O pai tá chegando Olá Então a comidinha improvisada Tá aqui, né? Eu fiz a linguiça cebolada, né? Tinha feijão já pronto Arroz Uma saladinha de tomate E aí como ele tá de reta Então esse foi o resultado do meu bolo Eu fiz com o que eu tinha em casa Então não deu pra inventar muita coisa Se não Mas esse foi o resultado Agora vamos ver se ficou bom Vamos lá ver como que ficou esse bolo, né? Hum Então vamos ver como que ficou, ó Fofinho E bem molhadinho E bem molhadinho E bem molhadinho